Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Sila Tercluo compartilha suas postagens no Instagram todos os dias. Compartilhe seus momentos de diversão com seus amigos e os momentos em que você pratica esportes com seus fãs. Ela usa um colar que Sila diz ser apenas uma lembrança em seus posts. Ela não usa outras joias. No entanto, recentemente o anel no dedo atraiu a atenção de um seguidor. SLA Tercluo não fez nenhuma declaração sobre o rim. O anel no dedo de Sila traz à mente a questão de saber se haverá um casamento em breve. A bela atriz, que é conhecida por estar apaixonada por Lili Brahim Sayan há muito tempo, não comentou os rumores de que eles vão se casar. No entanto, o fato de jogadores populares permanecerem calados diante desses rumores revela que a notícia é verdadeira. Se a notícia for verdadeira, em breve testemunharemos o casamento de Sila e a Lili Brahim. Esperamos que você chegue aos dias felizes que deseja o mais rápido possível e veja nossos queridos jogadores na mesa do casamento. Você pode compartilhar suas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. Tchau.